Por que é que essa lágrima corre tão fria e o inverno já foi? Por que é que essa noite os meninos da rua não vejo brincar? Não sei porquê que a alegria dos amigos de sempre não me diverte mais E eu me disse assim Distante dos olhos, aos poucos se esquece O amor que não morre no meu coração Mas há quem eu mande levar-te uma rosa Pergunta se estou me esquecendo de ti Tão longe dos olhos, tão perto de mim Não há um caminho que não leve a ti Eu já sei Por que sempre esse amargo soluço eu tento esconder Quando peço Que talvez alguém passe, te abrace, te fale de amor Também por que não consigo lembrar o sorriso que existe em teu olhar Quando não estás aqui Distante dos olhos, aos poucos se esquece O amor que não morre no meu coração Mas há quem eu mande levar-te uma rosa Pergunta se estou me esquecendo de ti Pergunta se estou me esquecendo de ti Tão longe dos olhos, tão perto de mim Não há um caminho que não leve a ti Por que é que essa noite os meninos da rua não vejo brincar Não sei por que a alegria dos amigos de sempre Que a alegria dos amigos de sempre não me diverte mais E um me disse assim Distante dos olhos, aos poucos se esquece O amor que não morre no meu coração Mas há quem eu mande levar-te uma rosa Pergunta se estou me esquecendo de ti Tão longe dos olhos, tão perto de mim Tão longe dos olhos, tão perto de mim Não há um caminho que não leve a ti Tão longe dos olhos, tão perto de mim Tão longe dos olhos, tão longe dos olhos, tão perto de mim E uma rosa Tão longe dos olhos, tão perto de mim